Meus amigos, na leitura de hoje do livro A Arte de Viver, nós vamos comentar o capítulo que está na página 23, Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Ele é um desmembramento do capítulo anterior, que nós falávamos da distinção entre o que você pode controlar e o que você não pode controlar. Aí ele vai dizer, mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Nós temos o hábito de assumir, muitas vezes, responsabilidades que não são nossas. Isso tira o nosso foco. É a isso que ele está se referindo aqui. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Exatamente isso. Eu não posso ser coagido se eu estiver fazendo aquilo que me diz respeito, que diz respeito exclusivamente à minha atividade. Onde que eu posso ser coagido? Quando eu assumo a responsabilidade de outro. Quando eu entro na esfera de problemas que não são meus, e aí acabo me comprometendo e muitas vezes gerando conflitos ali. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. É o que nós falávamos agora há pouco. Na medida em que você avança em questões que dizem respeito a outras pessoas, há grande chance de você gerar ali uma série de conflitos que seriam dispensáveis, que seriam evitáveis, se você estivesse mantendo o foco naquilo que de fato lhe diz respeito. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Se você tem o seu próprio projeto, se você tem uma atividade sua no empreendedorismo, na consultoria, no desenvolvimento de um negócio, como prestador de serviço, ou talvez até como funcionário público, você não estará sujeito à vontade dos outros se você estiver concentrado naquilo que lhe diz respeito, sem intromissões em esferas que não são suas e nem permitindo que os outros interfiram naquilo que só depende de você. Os outros não poderão feri-lo. Você não fará inimigos, nem será prejudicado. Exatamente por não haver ali tanta interferência, tantas inter-relações entre você e outros, nos projetos dos outros, nem dos outros, naquilo que é projeto seu. E aí ele vai dizer, se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. Aqui ele fala de renúncia e de adiar recompensas. É possível até mesmo que precise privar-se de riquezas e poder, se quiser atingir a felicidade e a liberdade. Aqui Epíteto fala da felicidade e da liberdade. Felicidade no sentido de satisfação interna, satisfação plena, perpetuação daqueles momentos de alegria. Acredito que isso seja a que se refere Epíteto. E liberdade, a reunião de todas as condições para que você possa fazer suas próprias escolhas, pôr em prática as suas próprias ideias. Por hoje era isso. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima.